Música O Hangar 110 é um lugar que, assim, ajudou muito as bandas independentes, o NX e outras várias bandas, acho que o CPM antes do NX e outras, Hey Team e tal, e outras que nem foram tão pra mídia assim, mas também até hoje tocam, tocam e o Hangar era o ápice, assim, a gente queria um dia fechar o Hangar que era pra nós, assim, a coisa mais importante, o ápice que ia acontecer na nossa carreira. Música 80% hoje do show foram as músicas que a gente, dessa época que a gente tocava, quando a gente vinha aqui no começo, tocamos um ou dois singles só, e, né, tocamos as músicas do nosso primeiro disco, que era independente ainda. Música Música Só que como a galera, tipo, tava muito feliz de ter um show do NX Zero no Hangar 110, nem a gente sabia o quanto eles queriam isso, a gente falou, não, vamos ensaiar umas músicas antigas, e a gente, essa semana inteira, ficou determinado pra fazer um bom show, assim. Música Quando você é, tipo, um moleque que tem uma banda que você costuma só fazer ensaio, aí você fala, pô, onde eu vou fazer um show? Aí você começa a ver umas bandas que são do mesmo circuito, assim, tipo, não é o que toca no rádio e tal, e você fala, onde é que eles vão tocar? Ah, vou lá no Hangar ver o show dessa banda. Aí você fala, pô, imagina tocar aqui? Música Música As bandas que vêm aqui, sempre picham, impõem adesivos, esse aqui é muito velho, ó, NX Zero, ó. Isso aqui deve ser o que? Sei lá, é 2004, 2004, mais ou menos. Música O dono do Hangar, o Marcão, pra vocês terem uma noção, ele, o Rick, hoje nosso empresário, ele ligou umas três vezes pro Rick, falando assim, Rick, vem ver essa banda que tá lotando aqui o Hangar, vem ver. Aí ele não veio a primeira vez. Aí a segunda, Rick, vai tocar de novo, vem ver. Aí ele falou pra mim, ele falou, ó, não fala pra ninguém pra não deixar ninguém nervoso. Aí ele não veio. Na terceira vez que o Rick veio, gostou, contratou a gente, aí começou a outra história. Então você imagina o que é pra gente tocar aqui, né? Música Música É engraçado porque a gente fez um show recentemente no HSBC e foi um pouco difícil de vender os ingressos, só que a gente descobriu que 600 dessas pessoas que iriam no show da HSBC tinham comprado os ingressos daqui do Hangar em um dia. Música Música Música